A importância da química no nosso dia-a-dia surge muitas vezes através dos exemplos mais inesperados. Sabia que os vernizes para as unhas são uma verdadeira receita química estudada ao pormenor? Se não acredita, fique atento! Além da nitrocelulose, que começou por ser usada em tinta para automóveis e que forma películas resistentes e de longa duração, temos ainda uma longa lista polímeros adesivos à base de resinas para garantir a boa adesão da nitrocelulose à superfície da unha. Plastificante, embebido entre as cadeias do polímero para tornar a película flexível, evitando que rache ou lasque com facilidade. Pigmentos ou corantes e partículas brilhantes para dar cor e alguns efeitos de brilho e para evitar que estas partículas se acumulem no fundo do frasco. Os fabricantes adicionam ainda espessantes tixotrópicos. Hum, tixotrópicos? Pois. Trocado por miúdos são substâncias muito viscosas em repouso, mas que se tornam mais fluídas ao serem agitadas. Ah, e nos bons vernizes são ainda adicionados filtros de ultravioleta, para que o sol não altera a cor dos pigmentos. Todos estes componentes são dissolvidos num solvente volátil, como o butilacetato ou o etilacetato, que evaporam após a aplicação do verniz, deixando aquela película brilhante e colorida sobre a unha. É estes solventes que devemos aquele cheiro tão característico a verniz. E não vale a pena ter receio de tantos compostos químicos com nomes estranhos. De facto, ao longo dos anos, as maiores alterações à fórmula do verniz de unhas foram introduzidas por questões de segurança, com alguns ingredientes prejudiciais à saúde a serem retirados ou substituídos. Pelo que podemos dizer que os atuais vernizes para as unhas são receitas químicas testadas e perfeitamente seguras. A química na ponta dos seus dedos a trazer mais charme à sua vida. Para saber mais sobre a química do verniz para as unhas, visite o nosso site, aquimicadascoisas.org, ou procure-nos no Facebook. Legenda por Sônia Ruberti